Atenção! Vem o plurarte vermelho, vinho no ar! E é com essa cor, é com esse aroma que a gente vem dar boas-vindas a esta grande mulher que é a única mulher sommelier com formação internacional em Belém do Pará. Eu dou as boas-vindas a Ana Luna! Olá, gente! Boa noite! Sandra, muito obrigada pela oportunidade. Estou super feliz de estar aqui com vocês falando sobre vinho. Ah, coisa boa! Gente, olha só! Eu me emociono muito quando falo com Luna e falo com a família dela, porque é uma família de artistas, é uma família de talento, é uma família fazedora, né? É gregária, corajosa. E isso serve para mim e espero sirva para você de exemplo, para continuar, para buscar sonhos. E a gente vai começar por este sonho já realizado há anos, que faz parte da vida e da história dela, e por que não dizer da história de Belém do Pará. Conte-nos! Bem, eu sou sommelier e tenho uma grande paixão pela gastronomia e por vinhos, então o meu trabalho me envolve completamente. Através do vinho eu consegui coisas que eu nunca pensei que eu pudesse conseguir, né? Tipo, desbravar interiores no Pará através do meu projeto Vinho Noma, de juntar, unir a gastronomia com o patrimônio histórico, que nós temos muito respeito, porque nós estamos na Feira do Açaí, numa área que precisa, nesse momento, de atenção. Então, eu fui linkando o vinho com tudo isso. Para mim, realmente, é uma vitória, porque nós não somos um Estado que tem tradição na bebida. Então, eu fui trazendo, através da minha cultura enogastronômica, vamos dizer assim, esses elementos para compor, eu acho, o que é a força do meu trabalho hoje. Não há dúvida, é um diferencial. Ela falou eno, falou gastronômico, mas tem o cultural, tem o turístico, tem o ecológico, tem tudo, é muito mais. Tem a visibilidade, tem as oportunidades que a gente dá aos pequenos produtores, ao turismo de base comunitária, quando você vai por aí pelo Pará, em comunidades muito pequenas, e eu levo daqui de Belém grupos de pessoas, de apreciadores da bebida, que nunca iriam nesses lugares, se não fossem através do vinho nômade e através do vinho. Então, assim, é incrível, porque é uma bebida de origem antiguíssima, europeia, e que eu trouxe para a Amazônia, e eu, da nossa forma, da minha forma, com a minha equipe, incrível, com a ajuda da minha irmã, sem isso seria impossível fazer esses projetos aqui, e eu entro nesses lugares com o vinho como passaporte, vamos dizer assim. Isso é incrível, né? Muito bom essa sensação de realizar esses projetos, e mesmo que, tendo milhões de dificuldades, você sabe muito bem, né? Claro, não. Então, para mim, assim, me realizo nisso, sabe? E aprecio muito a nossa cultura gastronômica, quando você vai por aí nos interiores e conversa com pessoas que muitas vezes nem sabem o que é vinho, mas quando eu valorizo o insumo que eles me presenteiam, me dão, transforma isso aqui, e que eu consigo fazer algo que realmente faz sonhar, né? E aí você dá uma taça de vinho para um pequeno produtor que te deu ou uma ostra, ou um queijo, sei lá, ou uma carne especial, ou um peixe, e ele bebe esse vinho e come aquilo que ele me deu para eu transformar em prato, é... É mágico. É mágico. É uma troca muito boa, entendeu? É saudável. Muito. Então, para você ter ideia, talvez é um dos aspectos que as pessoas não achem que a enogastronomia possa nos dar é esse, de contato, de abertura, de desbravar aí caminhos, né? De dar oportunidade para essas comunidades, para os pequenos produtores. Eu acredito, através da minha experiência profissional, agora eu falo, não humana, que toda grande gastronomia, ela precisa de vinho. Ela se valoriza nas grandes mesas, através do vinho. Então, essa é a minha experiência de trabalho, que tem uma base europeia muito forte, porque eu morei muitos anos fora. Vamos falar sobre isso? Sim, vamos. Eu morei muitos anos na Itália e na França. Na Itália, eu estudei, trabalhei, sempre no ramo da enologia, e na França também. Então, eu tive essa... É incrível. É uma oportunidade, eu acho que foi um presente na minha vida, porque essa oportunidade me transformou, né? E eu sou aquilo que eu sou hoje, por conta dessa minha experiência, entendeu? Foram 20 anos. 20 anos de Itália, e alguns anos de Paris, França, e adoro essas lembranças que eu tenho, né? E a nossa sorte, né? Foi buscar a experiência, a vivência com quem sabe, com quem tem a história. Saber sabemos hoje. Muito, muito. Mas a história. E trouxe para nós. Todos nós sabemos, mas assim, é inegável o know-how que países como a Itália, como a França, tem no âmbito gastronômico, é no gastronômico, é inegável. Então, as grandes escolas estão lá. Hoje, óbvio, o Brasil também está com, assim, está entrando na elite de grandes produtores de vinho, nós temos excelentes produtores, produtos, enfim. Mas, nós ainda temos muita coisa para aprender, e eu acho muito bom, já que no Pará, nós não temos produção de vinho, mas nós temos a nossa gastronomia, que é o que há de mais incrível hoje, né? Quando eu falo com os meus amigos europeus, mesmo os amigos aqui no Brasil, do Sul, eles ficam encantados com as possibilidades que a gente tem. Mesmo os amigos do Pará. Mesmo os amigos do Pará. A gente está aqui, não é? Mesmo os amigos do Pará, exato. Eu sou uma das que me embebedo ao comer, ao sentar na mesa. Uma mesa posta. Olha, essa aluna é uma danada. Ela transforma, é uma coisa... E isso é uma outra coisa do seu trabalho que me encanta, é a estética. E essa estética que é sua, que é nata, que é da Alba também, me encanta, porque, quando a gente sai de casa, a gente quer um pouco disso também, do bem tratar, do bem cuidar. Eu acho que sim. E você faz isso muito bem. Eu acho que nós vivemos um momento muito pesado. Não vamos falar agora, mas a situação... Até escolher o que comer é um privilégio hoje, né? Claro, claro. Então, eu respeito muito isso, esse privilégio que nós temos. Quando eu recebo alguém na nossa casa, eu quero ter respeito total por aquele momento. Por mais simples que seja aquilo que eu vou te servir, por eu transformar um peixe que eu comprei no ver o peso, eu quero fazê-lo com todo respeito, que eu tenho não só por aquele alimento que nós vamos comer, mas por quem está comendo, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma troca muito importante. Eu, nas minhas aulas, com outro projeto que eu tenho, que é o Cozinha de Mercado, eu faço sempre um caldo de cabeça de peixe. Eu mostro como nós podemos reaproveitar, como nós podemos extrair o colágeno do peixe, que é excelente, inclusive, para a nossa saúde. E eu conto sempre uma história, eu viajei, eu fui para a Ásia, para a Tailândia, e assim, eu fiquei chocada porque lá era a parte principal do peixe e é a cabeça do peixe. Eles oferecem sempre para os amigos mais importantes, para os familiares, para as grandes ocasiões, a cabeça do peixe. Então, os olhos do peixe, para você ter ideia. Imagino. Então, assim, claro que são culturas muito longe da nossa, mas nós, às vezes, deixamos de comer coisas que nós poderíamos reaproveitar, né? Então, quando essas pessoas fazem o Cozinha de Mercado comigo, que a gente vai lá na Fonte, lá no Veropa, escolhe o peixe, leva para casa, trabalha essa cabeça de peixe e fica maravilhosa, deliciosa. E aí todo mundo diz, poxa, mas é tão simples, né? E é assim que eu quero que seja o meu trabalho. Eu não quero ter essa formalidade, mas eu quero ter uma mesa linda para te atender, eu quero ter uma taça de cristal, eu quero te atender com simplicidade, mas ao mesmo tempo com uma certa... É o cuidado que eu quero que... Eu quero que os meus clientes, os meus amigos, os meus alunos percebam que eu tenho. Que maravilha. E a gente percebe. Olha só, eu passaria horas conversando com ela, vocês já viram, né? Que é um espetáculo. Ela ensina, ela é consultora, ela cozinha, como a gente já falou, mas eu quero agora, antes da gente terminar, falar do projeto, ela é da consultoria, já falei, né? Sim. Do projeto da nossa casa, da sua casa, que é um projeto bárbaro que eu, inclusive, me incluo, frequento e convido todos a estarem lá sempre que puderem. Bem, nós somos, eu e minha irmã, proprietárias do ponto de cultura Le Bistrô Açaí. Para quem me conhece e conhece algo, a Maria, que é minha irmã, sabe que nós éramos proprietárias do antigo Le Bistrô, que era ao lado da Sé, depois da pandemia, enfim, todo mundo sabe. Nós nos mudamos para a feira e hoje nós temos esse ponto de cultura, que é uma casa linda, tricentenária, 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 então, muita história, muita beleza, bem, eu considero o coração da Feira do Açaí, o coração de Belém, ali tem muita energia nossa, da nossa história. Então, assim, é um lugar que a gente propõe, saraus, jantares, degustações, temos a excelente gastronomia que nós sabemos fazer, temos artistas incríveis, inclusive você, muito obrigada por nos dar esse apoio sempre e, enfim, fazemos tudo aquilo que está ligado à cultura para dar visibilidade à Feira do Açaí, principalmente à nossa cidade que está precisando muito nesse momento, muito, muito, dessa, não é limpeza, não é isso, realmente a gente está precisando de cultura, a gente está precisando respirar cultura. A arte. A arte, e aqueles lugares ali, eles estão ligados à arte, eles estão ligados à cultura de alto nível que essa cidade sempre teve e que hoje perdeu. Mas está resgatando, estamos nesse caminho, estamos nesse caminho de luz. E essa nossa rede, estar com você também, nos ajudando nesse projeto e outros artistas que estão sempre lá, disponíveis, ajudando, é muito importante. Bom, então, o começo, depois que assistir a este vídeo, é ir correndo lá no arroba Lê Bistrô Underline Açaí. Exatamente como está escrito aqui, vai lá, clica, não adianta só clicar não, curte, fala, interage com a gente que é muito bom, é muito importante, não é isso? Com certeza. Olha só, eu quero muitíssimo te agradecer, quero te agradecer mesmo, eu escolhi essa data no meio do Natal, né, no dezembro, para que a gente pudesse celebrar a vida aqui, com essa grande mulher, nesses tons de vinho. Com certeza, Sandra, muito obrigada. Antes, eu quero só dizer que este projeto tem vários parceiros, a rádio Unama FM é uma das grandes parceiras, o portal Leia Já e também a revista Toda, que é um encarte do Diário do Pará, que acontece, que vai às bancas todos os domingos, todavia, quem não estiver em Belém do Pará ou no Pará, poderá assistir a partir das segundas na Toda ON, como está escrito aí. Então, a gente sobrevive por arte, por isso. E hoje, a gente está aqui num lugar lindo, que é o Beiju Chica. Que você está fazendo uma consultoria. eu me divido entre essas duas casas incríveis, que é a nossa casa, o Lebistro Açaí, e o Beiju Chica. Eu sou sommelier daqui do Beiju, tenho uma parceria incrível com as proprietárias que são minhas amigas também, mulheres fortes. fortíssimas, eu amo essa família, Sandy. E nós estamos nesses projetos de unir essas casas de irmãs, que são o Beiju Chica e o Lebistro Açaí, e propor tantas experiências para a cidade de Belém, essas experiências que nós sabemos fazer, com certeza. Muito bem, muito bem. E é isso, eu me visto hoje de branco, estou com um colar aqui, que é uma concha imensa, de madriperola, levemente maquiada, estou de batom, e você, como se veste? Eu estou de verde, uma blusa leve, estou de batom também, cabelo solto. Solto, bonito, castanho, e é isso. Vinho tinto, da melhor qualidade, na taça, para um brinde especial com você, Sandra. Isso. Muito obrigada. Feliz Natal, gente, obrigada. Vida longa. Muito obrigada. O Plurarte é para você. Obrigada. 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 Obrigada.